e é isso aí rapaziada aqui na minha cidade cara tem um xepala se você reparar bem aqui onde o cara colocou a saída do escapamento é bem na lateral ele deve fazer um barulhão do caramba e então chevette com um motor de opala o cara pintou restaurou reformou né na verdade reformou é o interior ainda não tá terminado e daí eu tirei essa foto ainda passando e é um carrinho top cara então caso você esteja aqui no interior paulista e seja ultrapassado por um chevette desse pode ser um xepala um chevette com motor de opala agora não sei se é 6 ou 4 cilindros eu acho que é quatro é porque aí tem que fazer um pouquinho menos de adaptação né porque um pouco menos pesado do que os seis cilindros tem que trocar suspensão fazer um monte de adaptações para fazer essa instalação aí o dono do carro é mecânico por isso ele quando economizou bastante no nesse projeto e é um um projetinho top cara muito legal chevetinho tá show de bola